Fé em Deus minha família, boa pra nós mais um vídeozão no ar aí Rapaziada, hoje eu tô aqui no estádio do Pacaembu Onde tá rolando o primeiro encontro aí da Civiqueiros, beleza? Vou filmar um pouco aí pra vocês, espero que vocês gostem Mas antes de tudo aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tamo junto Agora dá uma atenção nessa nave aqui, rapaziada, olha esse Civic Diferenciado, hein? Essas rodas douradas Olha o motorzão do bicho Esse aqui tem maldade, rapaziada, ó Olha a turbina dele aqui Belo brinquedo, hein? Olha isso Dá uma olhada nesse SI Olha a entradinha da maldade do bichão Brinquedo também, hein? Um adesivo ali escrito de corrida Rapaziada, eu tenho um diferenciado Esse daqui, ó, o Civic Black Phantom, se eu não me engano Pra quem não conhece, segue no Instagram lá Vou mostrar a particularidade desse carro aqui Parece um G9, né? Com as rodas do G... Do SI Mas a particularidade dele eu vou mostrar agora pra vocês Dá uma olhada na traseira A traseira, rapaziada, ó Tirar a lanterna aqui da tampa E ficou muito top esse carro, hein? Esse aerofólio também é importante Dá uma olhada dentro desse laranja aqui, então Meu Deus, com essas ozir Nossa, tá bonito demais, rapaziada Olha isso 27 Hearthspeeds 27 Hearthspeeds 27 Hearthspeeds Olha aqui, rapaziada Olha isso O que tem de G8 bonito aqui Puta que pariu, hein? Nossa, só um carro de bom gosto, rapaziada Olha isso Tem Civic pra todos os gostos, rapaziada O evento tá bem organizado Não tem bagunça, não tem acelerada Não tem som alto Tudo som ambiente Tem até Subaru ali atrás Então, rapaziada Então, rapaziada, ó Tamo aqui com o PH Ele que organizou o evento aí Rapaziada, evento top Bem organizado Fala aí Superou a expectativa? Galera, superou o total Não tava com essa expectativa do que tá acontecendo agora Só tenho que agradecer a todos vocês que compareceram aqui Tô feliz demais Não tem nem como inscrever Mas bombou, cara Quem veio Deu sorte Quem não veio na próxima vai vir Espero todos vocês aqui E tamo junto É isso Rapaziada, segue ele lá no Instagram Que ele sempre posta as datas lá, né? Eu também costumo divulgar, beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Valeu, galera Mais um evento aí Um evento bem legal, ó Tem até prelúdio aqui Um evento bem legal aí Bem organizado pelas civiqueiras Recomendo, beleza? Segue a gente lá no Instagram Que a gente sempre tá divulgando as datas, beleza? Aconteceu aqui, ó No estádio municipal do Pacaí Muito top Uuuuuh